Fala, galera! Boa noite a todos. Estou trazendo mais um case, que é daqueles cases que é menos especulativo, mas que gera grandes ganhos quando anda para o nosso lado. Como exemplo, a Minerva demora um pouco, mas só que é assertivo. A Siderúrgica Nacional ainda não apresentou o resultado. Pelo que eu estou vendo das outras empresas do ramo, provavelmente pode vir com prejuízo, que é o que está ocorrendo devido ao minério de ferro e desaceleração da economia chinesa. Mas o adendo que eu faço é em relação àquele processo que está rolando com a Ternio. A Ternio, quando ela entregou o resultado trimestral, ela já provisionou o valor referente à multa. Segundo ela, ela fez isso devido à legislação do Chile, se eu não me engano, que ela é, obrigar a tal situação. Então, eu fiquei meio que pensativo em relação a isso e nada garante que a Siderúrgica Nacional não provisione esse valor também no resultado trimestral. Eu não tenho um know-how para dizer se isso é válido ou não, mas é uma especulação baseada no que a contraparte fez. E se isso ocorrer, provavelmente vocês vão ver aí que vai ser um dia que vai subir uns 15% fácil. Em contrapartida, se isso não ocorrer e vir um grande prejuízo, existe a chance de dar uma derretida boa. E se acontecer, a ideia é comprar mais. A empresa, se a gente joga no mensal, está num baita de um suporte, aqui, aqui e aqui. Então, se perder, vai ficar abaixo dessa LTA, linha de tendência de alto, e provavelmente vai vir buscar esse fundo aqui, na casa dos oito, por ali. Então, pode ser que dê uma derretida bem forte. Eu não estou acreditando nisso, porque, pelo menos, graficamente, estamos num ponto de reversão, um ponto de inflexão. Então, creio eu que esse trade vai evoluir para o lado que a gente espera. E qual lado é esse? É voltar minimamente para a região dos R$18. Então, tem um canalzinho lateral aqui, bateu no suportão, sete meses seguidos de queda, se virar, galera, grande chance de tocar lá. E se quiser fazer aí uma especulação maior, a gente tem outros álbuns mais longos, mas aí fica para outro vídeo. Para fechar, estocástico lento no nosso mensal, suporte, subiu, suporte, subiu reto, voltando no suporte de novo. Então, tem tudo aí, para entre esse e o outro mês, ter uma virada. O primeiro comentário desse vídeo tem um link para o nosso curso. O nosso curso de análise técnica vai te ajudar a surfar junto com os grandes players. Quando você pega essas situações de acumulação, região onde teve compra e consequentemente volta a ter na grande maioria das vezes e te ensina também a região de venda, que é onde você pega os topos bem definidos e ali você consegue colocar seu lucro no bolso. Não esqueça de clicar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu! Tchau!